Santos, Santos, gol! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que bom mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal Ivo Borgante Santos FC. Está aqui a camisa, olha a camisa do Santos, a camisa oficial do Santos Futebol Clube, é a camisa que homenageia a Vila Belmiro, a camisa oficial deste ano, e eu vou sortear essa camisa aqui no nosso canal do YouTube, vai só quando chegar a mil inscritos. Então você que conhece pessoas que torcem para o Santos, que querem saber de notícias, de comentários nossos, meus, comentários meus e de vocês que comentam aí no nosso canal, você dá um toque neles, para eles irem para cá também para se inscrever, para a gente chegar a mil inscritos. Aí eu vou sortear, não paga absolutamente nada, você não vai pagar nada. Eu vou sortear essa camisa, quem ganhar vai levar a camisa e vai nos Jogos do Santos com a camisa oficial do Santos deste ano. É um presente de Minas Betis Sports, que é nossa patrocinadora, é uma das betis que a gente olha assim e fala, ah, é essa aí, sabe por quê? É a melhor plataforma de apostas esportivas e de jogos do Brasil. É aquela betis que você sabe, vou lá, vou entrar, vou me divertir, vou jogar um pouquinho, vou fazer minhas apostas esportivas e quem sabe ganhar um dinheirinho, o que é sempre bom, não é verdade? Mas com responsabilidade e com moderação, né? Bom, vamos falar do Santos. Olha, gente, o Gil está com dores musculares. Não vai jogar contra o Pai Sandu, lá no norte do país, não vai, não estará jogando pelo Santos nesta partida. O Baço, João Baço, é quem vai substituir o Gil. Então a zaga vai ficar com o Baço e Jair Cunha, então o Gil vai descansar. O Gil, olha, se não me falha a memória, o Gil só não jogou um jogo, né? Dessa, desse primeiro turno da Série B. Então é merecido o descanso, né? Claro que a gente quer o Gil sempre lá, o Gil é uma segurança e tal. Mas que o João Baço faça um bom jogo, que o Jair Cunha é um bom zagueiro e vamos levando em frente, né? O JP Xermão torceu o tornozelo. Então não vai poder jogar também. Rodrigo Ferreira entra no seu lugar. O Rodrigo Ferreira, originariamente, é lateral direito. E eu acho que é uma chance aí ele mostrar o futebol, porque ele não mostrou ainda o futebol, mas também porque não teve oportunidade, né? O Xermão entrou e ficou com a vaga, né? Então o Santos deve... Ah, o Pedrinho foi relacionado. O Pedrinho foi relacionado de novo. Tava aquela história de que ia nessa janela e ia embora nessa janela, mas me parece que não é bem assim. E o Pedrinho tá relacionado e vai jogar, ou pelo menos vai ficar no banco contra o Paissandu. Bom, gente, então o Santos deve jogar com o Brasão no gol. Rodrigo Ferreira na lateral direita, João Baço e Jair Cunha no miolo da zaga e o Escobar pela esquerda. Aí vem João Schmidt, Diego Pituca e o Serginho, porque o Juliano ainda não voltou. Aí Otero, o Julio Furti e o Guilherme no ataque do Santos Futebol Clube. Nós vamos fazer um bom jogo, vamos trazer uma vitória, eu tenho certeza absoluta, pra gente dar seguimento a esta caminhada rumo à volta na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, de onde nunca deveríamos ter saído, não fosse o idiota do Andrés Rueda, isso não teria acontecido. Mas tudo bem, não adianta ficar nem falando o nome desse imbecil e nem chorando o leite derramado, né? Então o Santos vai jogar, é o primeiro jogo do segundo turno e é aquele negócio que a gente já falou aqui. Se o Santos fizer a mesma campanha no segundo turno, sobe, vai pra Série A, porque eu repito aqui, pra mim não tenho o menor interesse que o Santos seja campeão da Série B. Eu até brinco dizendo que eu não vou deixar colocar no Memorial de Conquistas esse título, esse troféu do Santos Futebol Clube. Mas o importante é subir. O importante é voltar pra Série A, de onde a gente nunca deveria ter saído. É verdade, gente? Então é isso aí. O Santos renovou o patrocínio com a Umbro, né? Renovou o patrocínio dos materiais esportivos. Eu acho que a Umbro e o Santos formam um casamento perfeito, viu? Eu gozado que eu já não consigo muito imaginar mais as camisas do Santos, os materiais esportivos do Santos, sem o logotipo, a logomarca da Umbro, né? Então vamos seguir juntos aí, tá bom? Amanhã eu tô de volta com mais notícias do Santos pra você. Tá bom? Vamos torcer! Vamos torcer, é aquilo que eu falei ontem. Será que é hora de criticar tanto? Não é melhor abraçar o time? Mas vamos lá! Um grande abraço! Santos! 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 Agora quem dá bola é o Santos!